Beyblade, Beyblade, let it rip! Luta nesta batalha! Joga! Serás quem ganha! Não vai espalhar, não! Perder não é opção! Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Força! Atira! Solta o poder! Rumo à vitória! Tu não vais desistir! É a hora! Metal Masters! Vai lá, Beyblade, let it rip! Metal Masters, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! É sim, até eu tenho! Beyblade, Metal Masters! No último episódio de Beyblade, a equipa Wang Yuzhong enfrenta o Klaus da equipe Excalibur e se o Xiyun perde, a restante a equipe é eliminada do torneio. Ele está em dificuldades, pois o grande Capricórnio do Klaus ataca com força, controla certa, mas ele está determinado em ganhar. A sua atitude parece afetar o Tsubasa que está no hospital. De volta à arena, o Xiyun lança a sua manobra especial para evitar as explosões do grande Capricórnio do Klaus que enchem o estádio à medida que o peão embate violentamente. O peão do Xiyun para de girar e o Klaus é o vencedor. O Xiyun fica de coração partido, pois a sua equipa é eliminada, mas o Dashain está muito orgulhoso do seu amigo, porque ele deu o seu melhor e agora tem de recomeçar juntos. Entretanto, a Ikaro recebe a notícia de que o Tsubasa fugiu do hospital e a equipa Gangang Galaxy está muito preocupada com o amigo. Numa caverna bem longe, o antigo rival do Ginga, o Ryuga, treina arduamente com o El Dragão. O Ryuga pensa que está sozinho até que o Yoma entra na caverna para falar com ele. O Ryuga não fica contente por ser incomodado. Ei, Tsubasa! Onde é que estás, Tsubasa? Tsubasa? Tsubasa! Onde é que tu estás? Por favor, responde-nos! Oh, Tsubasa! Está na hora. A final do Bloco A está prestes a acontecer. É verdade. Será que a nossa equipa adversária, a Gangang Galaxy, vai continuar a dar-nos problemas? Pois, Klaus, tu faltaste ao Festival dos Guerreiros, por isso não sabes o que se passou. Eles não são nada especial, nada mesmo. Não têm qualquer hipótese contra o Gravity Destroyer, eu tenho a certeza, sabem? Eles não vão atrapalhar o nosso caminho até à vitória. Tens razão, mas é melhor termos sempre cuidado com os nossos inimigos. Hã? Estou à espera de uma vitória completa. Já se esqueceram que eles conseguiram ultrapassar a manobra especial dos Sithos? É preciso ter isso em conta. Conseguiram passar o grande Deucaleão? Não interessa, não vamos cometer o mesmo erro outra vez. Além disso, nem sequer vais combater no próximo combate, Julian. Nós os dois e o Klaus tratamos de tudo. A sério, meu amigo? Então isso quer dizer que o povo italiano que está tão ansioso por me ver combater vai ter de esperar outra vez. Por favor, apertem os cintos de segurança. Vamos aterrar. Seja bem-vindo, Julian. O que pensa da Wang Guzong? Pode partilhar algumas das suas ideias sobre a grande final? Que disparate é este? Diz-me. Eu peço desculpa. Os jornalistas insistem em falar diretamente com o signo Julian e com mais ninguém. Liberdade de imprensa, não é isso? Se for uma entrevista para os meus fans, então não há problema. Pois não? Ah, sim. Mas infelizmente estamos com muita pressa. Temos de compensar o tempo perdido enquanto estamos em França. É que estamos muito atrasados. Está bem. Vocês já viram o que eu disse. O resto é convosco. Pois, ocupado como sempre, eu estou a ver. Ele é o herdeiro da fortuna da família Concern, por isso não é de admirar. Então, respondem-me apenas a uma coisa. Porquê o Beyblade e não outro desporto qualquer? Desculpe? É uma forma de trazer mais dinheiro para o negócio da sua família. Que ridículo. O quê? O Beyblade é algo único. Como sabem, tem cativado a atenção das pessoas de todo o mundo e é muito popular. E é por isso que eu pretendo ganhar o primeiro campeonato mundial. Acho que é o maior feito e uma grande honra para qualquer atleta. É por isso que eu estou envolvido no Beyblade e tenho a certeza que vou ganhar. Pode escrever isto. Consern! Como concorrente, eu quero ser o maior. O Beyblade é assim mesmo, claro, simples. Por favor, no futuro não me faça perguntas idiotas. Espera! Por favor! Já chega! A Corsern disse que nós, a partir de agora, é que tratamos as coisas. A partir de agora, por favor, coloquem a nós as perguntas. O quê? Hã? Toda a gente sabe que nós, os elementos da família Consern, temos de ser os melhores em tudo. Desporto, arte, educação. Só que eu já sou o melhor nisso tudo. O único grande prémio que eu ainda não ganhei é, bem, o do Beyblade. Vai agora! Grand Seedals! Acerta-lhe em cheio! Grande Capricórnio! Garra da Tempestade! Primeiro! Furacão! White Seedals! Manobra Especial! Seedals! Grande Armada! Manobra Especial! Seedals! Grande Victoire! Manobra Especial Conjunta! Seedals! Grande Atenção! Vem! 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 É por isso que vos chamam as Joias Gêmeas do Consern. Ganharam ainda antes de ter lançado o meu segundo ataque. Vem! 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 Masamune, o elemento da Gengen Galaxy. Se o teu ataque é um machado que corta tudo por onde passa, então o ataque que o Stryker do Masamune apresenta é uma lança afiada que pode furar qualquer coisa. O machado e a lança, hein? Isso parece-me bastante interessante. Mas isso vai depender da ordem de combate que eles escolham. O quê? Ele também toca muito bem piano. Deve ser preciso ter muitas capacidades para ser membro daquela família. Ele acredita na honra do Beyblade e está muito empenhado em ser o melhor a tudo e em ganhar o campeonato mundial. É bom saber que ele pensa como nós, ou seja, que o Beyblade é tudo. Sim. Nós vamos ser os melhores no Beyblade ao lado do grande Julian, perceberam? Mas para que isso aconteça, temos de ganhar o próximo combate. Temos de ganhar. Não podemos desiludir o Julian. Através da organização da equipa europeia, Eu já conquistei os corações de todos os Bladers da Europa. Se eu for o melhor do mundo, a família Conjorn vai conseguir ainda mais dinheiro. A começar na Europa, vou usar a rede Beyblade para abrir a porta a uma nova era. É por isso que eu tenho de ser o melhor. Ganhar é a minha única opção. Esse é o destino de quem nasce na família Conjorn. No final, o Beyblade não passa de uma forma para eu conquistar o mundo. O Tsubasa já desapareceu há cinco dias. Tenho medo do que pode acontecer se o poder negro dominar enquanto ele estiver desaparecido. O nosso grande amigo Yoma está a tentar contactar o Ryuga neste preciso momento. Yoma está o quê? Mas o Ryuga é perigoso. Achas mesmo que ele vai querer cooperar connosco, pai? Está quase na hora do combate final. Temos de arranjar uma solução. E rápido. Por agora. É melhor irem para a Itália, porque como vocês sabem, É lá que vai decorrer o combate final contra a equipa Excalibur. Assim que encontramos o Tsubasa, nós enviamos-lo ao vosso encontro. Mas, diretor! Vai correr tudo bem. O Tsubasa vai aparecer. Nós não combinámos em juntar as nossas forças para assim sermos os melhores do mundo? Eu lembro-me muito bem disso. Por isso, tenho a certeza que ele vai aparecer a tempo do combate final. É isso mesmo. O Yu tem razão. Vamos ter fé no Tsubasa e preparar-nos para o combate. Muito bem. Então, vamos lá fazer isto. Também tens de ganhar o Campeonato Mundial de Beyblade. Aplausos Bem-vindo a casa As reuniões para hoje estão concluídas, certo? Já deu para recuperar o tempo perdido Ah, sim Obrigado pelo trabalho, Eduardo Dá-me um Gravity Destroyer imediatamente O quê? Eu disse para me dar o meu Beyblade Percebeste? Preciso treinar Mas agora? Menino Julian, desde que veio de França Tem trabalhado dia e noite Não seria melhor descansar um pouco? As pessoas não veneram aqueles que são preguiçosos Um bom líder deve saber isso Ah, sim Eu peço imensas desculpas Agora não tenho tempo para descansar Tenho de mostrar a todos o meu poder E ganhar o máximo de confiança É assim que influenciamos as pessoas O que é que foi, Antónios? O que é que está a passar? Hum? Julian Conzern Enfrenta-me agora Mas... Tu não és o Tsubasa? Sim, sou E... E quero combater contra ti aqui e agora Não sabia que os japoneses gostavam de lançar ataques surpresa antes de uma competição Eu vou derrotar-te e provar a todos a minha força Prepara-te Gravity Destroyer! O que é aquilo? Estou a prazer Quero que uses a rotação ao contrário Repete lá O que é que se passa? Consegues fazer isso certo? Quero enfrentar a tua versão mais forte Percebeste? Queres mesmo? Vais arrepender-te por me teres enervado, Tsubasa? Sim, é isso mesmo Está perfeito É esse tipo de atitude que eu quero Afinal, é só isso Vai, óguia! Gravity Destroyer! Então e agora? Conzern! Will, Sophie, Klaus! Estás bem, Conzern Este rapaz não merece ser teu adversário Se queres enfrentar o Destroyer Então vais ter de enfrentar primeiro os nossos Tsitas Ouviste bem? Agora, furacão White Tsitas! Prepara-te! Blue Tsits! Vamos acabar com isto, Sophie? Sim, Moiseia! Vocês estão no meu caminho Não se metam no meu caminho Não se metam comigo! Não pode ser! Eu não vou perder contra vocês Eu não vou perder contra ninguém Vocês estão me ouvindo bem Eu vou ganhar Eu vou ganhar Quero que vocês todos desapareçam Desapareçam daqui para sempre T Fehleres! T.G.S. Mais selvagem Mais selvagem ainda Não pode esperar Mas o que é esta coisa? Uma presença demoníaca Quero que paires Para ! Ha-ha! Isto não é o meu verdadeiro poder. Eu só queria testar os meus poderes contra os melhores do mundo. Disseste testar? Ainda estás a tentar enganar-te. Tu querias resultados mais do que qualquer outra pessoa. Só querias ganhar, não é verdade? E é por isso que eu estou aqui para te ajudar. Ouve bem, eu vou emprestar-te o meu poder. Não! Eu não preciso de ti, percebeste? Quero ganhar como Tsubasa, usando apenas o meu verdadeiro poder. Somos a mesma pessoa. Eu sou tu e tu és tu. Sou outro Tsubasa, que tu criaste uma zona bem escura do teu coração. Nasci para te ajudar a ganhar. Para te ajudar a conquistar tudo. Não, eu não criei nada. Tens de admitir. Queres ganhar, não é verdade? Por acaso, tens medo? Medo de perder. Todos têm a escuridão no coração. Não é preciso ter vergonha disso. Para de fingires que és sempre uma boa pessoa. E deixa a tua verdadeira natureza mostrar-se. Para. Por favor, para. Eu quero que... Paraes! É agora o momento certo, Sophie. Furacão White Seedos! Manobra especial conjunta! Seedos, ganhe o caminhão! Estás feito! É o teu fim! Isto é ridículo! Ah? 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 Não pode ser! Ryuga! Ah? Chamas a este espetáculo para crianças Poder Negro? Não me faças rir! Isto é apenas uma pequena parte. O último fragmento que existe permanece no mundo. Não tem nada a ver com a ação, a sério. Ouça-me bem. Tenho um novo poder que faz com que o velho Poder Negro pareça uma brincadeira de crianças. Tu o quê? Vai! Mete o El Dragão! Não, Zedos! Isso não é suficiente. Rouge mais alto, El Dragão! Siros! Mas qual é o vosso problema? Não têm mais poder? Este é o meu primeiro combate depois de uma longa paragem, por isso será que podem torná-lo divertido? Um novo poder que não é um poder negro? O quê? O quê queres dizer com isso? O quê é? Diz-me! Era uma vez uma estrela que caiu do céu, meus amigos. Existiam dois fragmentos da estrela. A primeira caiu na terra onde nasceu o Beyblade Aldeia de Cômea e transformou-o no Pegasus. E o outro fragmento foi passando por pessoas poderosas, cheias de ambição e que caminhavam por um mundo negro. Esse acabou por se transformar no El Dragão. A verdadeira forma do poder negro era a ambição, o desejo, a fúria e a ganância dos humanos que o El Dragão foi absorvendo ao longo da história, aumentando assim o seu poder. Mas, porém, no final era um poder criado pelos próprios seres humanos. E se é um poder criado pelos humanos? Então, de certeza que consigo ultrapassá-lo. Através de um treino rigoroso, libertei-me do controle dele. Tornei-me num Blader com o grande poder do Cosmos. O mesmo poder que esse fragmento da estrela tinha no início. O poder do Cosmos. Não resistas. Quanto mais resistes, mais ele pode controlar-te. Não podes enfrentá-lo. Confia em mim. Tem de se tornar num só, percepeste? Tornamos num só? Já chega. O que estás para aí a dizer? São só disparates. Vai agora! Seitas! Aceitar o controle do poder negro foi o meu pior erro. No entanto, por causa desse erro, consegui nascer outra vez. Em conjunto com este Beyblade, o Meteor El Dragão. Não, Wales! E como este é o primeiro combate do Meteor El Dragão, quero que me entretenham até o final. Esperam! Não vou permitir mais destruição esta noite. Que interessante. Tens aí um brinquedo muito bom, meu amigo. Disseste brinquedo? Mas não te esqueças disto. Só há no mundo um Beyblade que gira ao contrário. Apenas um. Este, o meu Meteor El Dragão. Não me parece. Muito bem, veremos. Um dia destes nós temos de medir forças. Apenas um oungen e muito menos pequeninos... Transcrição e Legendas Pedro Negri